O começo do ano é sempre o momento para fazer um balanço do ano que passou e já planejar o que virá. Fazer mais exercício físico, aprender uma nova língua, são algumas das metas de ano novo que sempre aparecem na agenda dos brasileiros. Mas um outro destaque importante também faz parte, que é o planejamento financeiro. Algumas estratégias podem auxiliar e deixar sua vida financeira mais saudável e leve. Pensando nisso, convidamos aqui o consultor financeiro Pedro Moura para nos dar algumas dicas de como a gente deve começar 2024 com o pé direito. Muito boa tarde, bem-vindo Pedro mais uma vez aqui. Boa tarde, Jaque. Para mim é sempre uma honra estar aqui, um prazer conversar com essa audiência tão querida do Voz Sem Dia. Nós que agradecemos porque são sempre dicas valiosas, né gente? E aí vamos começar com a ideia do primeiro passo, que é fazer um balanço de contas, não é mesmo? É muito importante, né, nesse início de ano, nesse momento a qual a gente está planejando esse início, fazer uma organização em três etapas. A primeira delas é organizar os nossos ativos, quanto ganhamos, quais são os nossos recursos principais. Depois a gente faz uma análise de quantos são os nossos custos fixos, ou seja, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Ver a diferença entre ativo e passivo, entre aquilo que eu ganho e o que eu tenho de custo de manutenção. E aí eu vou saber se eu posso poupar, me organizar ou até mesmo quitar uma dívida que já está atrasada. Muito bem. E aí tem algumas dicas, inclusive, separadas por você, pra ajudar o telespectador, né, a organizar as finanças, a se organizar pra 2024, não é isso? Exato. Então vamos começar. A primeira delas, segue na tela aí. Olha, entender as principais causas de endividamento. Vamos começar pela campeã, né? Sim. Saiu um último estudo agora, em 2019 até 2022, que a principal causa de endividamento do brasileiro hoje é o cartão de crédito. Então 76% das pessoas que estão com dívidas acumuladas ou atrasadas, elas estão por conta do cartão de crédito. Sim. O que é que acontece muito? Termos uma dívida significa que é algo para pagar. O endividamento ou aquilo que nos causa levar ao Serasa, levar ao SPC, os órgãos de proteção do crédito, é justamente o não pagamento dessa outra parte. Sim. O cartão de crédito, ele é uma saída, mas desde que bem utilizada. Todos os nossos recursos, quando mal utilizados, eles se tornam prejudiciais. Isso em qualquer área da nossa vida. E na área financeira não é diferente. Então, ter cuidado com o cartão de crédito, na utilização dele, lembrando que tem aquela brincadeirinha, né? Se eu tenho 2 mil de salário e tenho 2 mil de crédito, eu tenho 4 mil. Não é assim. Sim, não é bem assim. A gente já acha sempre, né? Sempre acha que é um valor para gastar. E não é assim que funciona. Na verdade, é um saldo para uma recorrência, para uma utilização. Mas que ele deve ser pago e utilizado de forma consciente, de modo que eu consiga passar aquele passado. Você nunca vai poder comprar mais do que o que você recebe, né? Isso aí é uma regra básica de organização. Mas, inclusive, falando do cartão de crédito, novas regras estão em vigor, né? E é importante a gente reforçar. Isso. É interessante a gente lembrar que essa questão do cartão de crédito, existe mais proteção para a utilização do cartão. Nós temos o vínculo de cartão de crédito para o nosso score. Nós temos as regras novas para a utilização de titular com dependente. Nós temos uma legislação específica para o endividamento e a preclusão dessa dívida de cartão de crédito. O que é que é ideal? Eu ter uma utilização de recurso dentro desse cartão de crédito, ao qual o meu salário cubre o meu gasto. Sim. E aí, uma dica que eu sempre dou. Você quer melhorar a sua condição financeira? Busca uma segunda fonte de renda. Sim. Não ficar preso apenas em um ativo. Eu costumo dizer sempre. Nós não temos só uma dívida. Então, também não podemos ter somente uma proteção de crédito, ou seja, um ativo, alguma coisa que vai cobrir aquela dívida. Então, utilizar sempre uma segunda fonte de crédito é muito importante para que a gente utilize na hora de pagar as nossas dívidas. Sim. E essa regra do pagamento? Muitas vezes a gente paga menos do que o valor geral. A gente acaba pagando o mínimo. Então, antigamente a gente pagava o mínimo e tinha juros muito abusivos. Isso já deu uma melhorada. Não quer dizer que a gente também deva extrapolar. Isso. A nossa taxação de juros atual caiu, ela teve uma diminuição. Mas quando eu pago o mínimo, eu estou mostrando para o cartão e para a administradora do cartão que o que eu posso naquele momento é aquilo. Mas aquela dívida não paga, continuará nas próximas faturas. Então, eu pagar o mínimo é muitas vezes o que causa uma bola de neve. É quando eu penso que o cartão de crédito, ele é a principal causa, mas não é a única. Sim. Então, eu tenho causas como lojistas, utilização do não pagamento. A gente ainda usa, tem muita gente que usa o crediário hoje em dia. Então, nós temos aí recursos que devem ser utilizados para quitá-los e não para tornar maiores. É importante que o cartão de crédito seja utilizado de forma consciente. Sem dúvida. E sempre menos do que aquilo que você ganha. Verdade. E agora vamos à segunda dica, né? O Pedro reservou essa, eu acho interessantíssima. Aprender a se livrar das dívidas atuais. Como a gente vai conseguir fazer isso, hein? Vamos começar pelo básico. Organização. Primeiro, eu preciso pensar quais são as minhas dívidas mais antigas. Aquelas que geralmente tiram o nosso sono. Porque o brasileiro, já que ele é muito consumista, né? A gente gosta de comprar e a gente esquece do final do mês. Sim. Então, a gente tem que pensar primeiro quais são as minhas dívidas principais. E eu falo que economizar ou ter um equilíbrio financeiro é igual fazer dieta. Sim. Você tem que acostumar com aquela necessidade para aquele momento. Então, nesse momento ao qual eu preciso ter um controle maior, uma melhoria dessa utilização do meu recurso, eu preciso reduzir os meus gastos mais fúteis. Sim. Os meus gastos mais parecem bobos, mas que implicam lá na minha dívida. Então, primeira coisa, organize as suas dívidas em ranking. Qual que é a dívida mais atrasada e maior? Procura o seu, né? O seu devedor, aquela pessoa que você está devendo e faz uma negociação. É muito comum os feirões, né? Sim. De negociações de dívidas. É interessante participar desses feirões? Muito interessante. Olha aí. Fiquem atentos, né? A gente sempre anuncia aqui. É muito importante e é assim, o financiamento, né? Que é a aquisição de crédito, quando quitado ou renegociado, você sempre renegocia para menos. Então, quando eu quito, antecipo, parcelo, eu estou dividindo a minha taxa de juros e reduzindo. Sim. Então, é muito importante que a participação de feirões de renegociação, para que a parcela dessa renegociação esteja dentro do seu orçamento básico. Então, você começa a quitar as suas dívidas maiores, mantém-se em um padrão de controle de uso do seu dinheiro. Sim. E aí, você vai quitando gradativamente todas aquelas outras dívidas que você já tem. Pois é. Então, vamos agora a mais uma dica. Olha só. Entender o que é o empréstimo. Solução ou problema? E aí? A gente vai falar de empréstimo, né? Muita gente se assusta. E aí, eu sempre falo para as pessoas no escritório o seguinte. O que é o empréstimo? O empréstimo é uma solução. Sim. Ele precisa ser, né? Então, quando que ele deixa de ser uma solução e se torna um problema? Quando eu não calculo a taxa de juros aplicada, quando eu não calculo o valor de parcelamento que eu vou pagar, o prazo que eu vou pagar, a gente fica, né? Descobre os pés para cobrir a cabeça e fica nessa. Aí fica nessa, é. Então, o empréstimo, ele precisa ser uma saída que atenda a sua necessidade no momento, apenas. Sim. Mas que não te coloque um novo problema. Se a sua parcela que você tem for superior à dívida que você já quer pagar, você fica com dois problemas. Você acaba um anterior e começa uma maior ainda. É verdade. Então, você fica nesse loop, nessa bola de neve. Então, o empréstimo, ele é uma solução quando o valor emprestado, o valor conseguido, for suficiente para quitar o valor que você está em débito. E, principalmente, atrapalhando nos órgãos protetores de crédito, no score e afins. Então, o empréstimo é válido quando sei utilizá-lo e também quando a parcela dele não vai ser superior à anterior que eu estou quitando. Isso é interessantíssimo, né? Eu gostei muito da observação que você colocou como solução ao problema. Às vezes, a gente acha que está criando uma solução e está trazendo um problema. Porque se você vai pegar um empréstimo e vai ficar com duas grandes dívidas, até você terminar de pagar. Não, paguei uma, mas aí a que você obteve foi maior, você vai estar na mesma, né? Acabou não saindo de uma solução, você entrou num novo problema, então só está atrasando o problema. Peraí, vem para cá o problema, vou para frente, né? Acaba virando uma nova situação. Muito ruim de lidar, né? Porque muita gente perde o sono com as dívidas. A gente sabe de pessoas que sofrem bastante, né? E dívida tira o sono mesmo, né? De quem é muito correto, de quem acaba tendo essa preocupação. A gente sabe que tem muita gente também que não está nem aí, né? Que está devendo, estou nem aí. Estou aluxando, mas estou devendo, né? Mas tem muita gente que, ao contrário, também tem essa preocupação com as dívidas. Às vezes, tem um certo descontrole, né? E aí, por isso que é importante começar a planejar agora, para que tenha um ano muito melhor, né? Então, vamos à quarta e última dica aqui do Pedro, falando sobre planejamento financeiro. Criar rotina de organização financeira. Qual a maneira mais prática para a gente criar essa rotina, Pedro? Eu vou pegar o gancho disso que você falou, sobre essa questão de a gente perder o sono, ter essa dificuldade. Também não se martirize porque você está nessa dívida. Pessoas muito corretas ou pessoas que entraram nessa dívida, a gente vem de ano pandêmico, a gente vem de uma recessão econômica. Então, é natural que alguns setores e algumas pessoas estejam realmente nessa dificuldade. Então, toda solução externa, ela começa no nosso interno. Então, ter cuidado com a nossa mente, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente conduz na nossa vida, é também quem vai me dar condição para solucionar as minhas dívidas. Então, quando eu falo de organização, cria aí no seu celular ou no seu bloquinho de notas, as suas organizações de quais são os seus custos mais recorrentes. Quais são aquilo que eu não posso deixar de pagar? Talvez o aluguel, financiamento, com a nossa comida, bebida, a escola das crianças. Quais são os seus custos hoje? Eu tenho um custo, falando bem popularmente, de R$ 2.000. E eu ganho R$ 2.500, por exemplo. Você tem R$ 500 para a utilização, de guardar quando necessário, quando possível, ou de utilização para o seu lazer, para aquisição de outro bem, e fazer essa mesclagem de recursos. Outro ponto para a organização é ter isso bem de vida e de atualizado, semanalmente. Houve um custo de farmácia que a gente nunca se programa. É verdade. Anota. Porque no outro mês você sabe qual é a sua diferença. O endividamento se dá por desorganização também. Quando eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, aonde eu invisto. E também, organizes para ter. A gente fala muito de vendas das outras vezes que eu falei que vim aqui. Então, procura alguns métodos de vender algo, de adquirir e de agregar uma nova renda. O extra, né? Exato. Isso aconteceu bastante na pandemia. Muita gente se redescobriu numa nova atividade. Muita gente começou a fazer algo por terapia e acabou virando uma fonte de renda extra. Isso é interessantíssimo. Quantas dicas o programa dá de economia, de culinária. A gente estava vendo agora há pouco, então você pode fazer aquela saladinha que a gente estava assistindo no bloco anterior e vender. Verdade. Mas aqui tem artesanato, passam direto no programa. Sem dúvida. Então, a gente tem assim, conceitos de criar um extra, agregar a minha vida financeira, uma saúde financeira. Maravilha. Saúde é presença de ativo maior que dívida. Sim. Organiza todas as suas finanças entre ganho, gasto e manutenção. Investe em algo que te entregue um retorno e cria uma renda extra. Parcele as dívidas que já estão em aberto, as mais antigas e as maiores. Esse seria o conceito geral para uma organização melhor, pelo menos nesse primeiro semestre. Olha, Pedro, quero mais uma vez te agradecer. São sempre dicas extremamente importantes para o pessoal de casa e dicas compartilhadas com sucesso, né, gente? A gente quer que realmente seja um 2024 mais próspero, mais feliz, né? Como a gente disse aqui, as dívidas acabam tirando o sono de muita gente, não é o que a gente deseja para vocês, né? Então, um 2024 com mais saúde financeira e saúde para vocês mesmo, internamente. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, Jaco. Obrigado a todos os telespectadores, a toda a equipe. É um prazer estar aqui. Sigo à disposição. Obrigado.